O trabalho de véia foi, na real eu subi pro vizinho, entendeu? Quando eu cheguei lá, fui bem atendido. Consultou a cachorrinha na hora e já viu que ela tinha terminado o trabalho de parto dela e não poderia mais parir, né? Aí eles trataram ela na hora, levaram ela pra sala de cirurgia e já recuperaram ela. Poderia ter perdido porque a gente achou que então não estaria na hora, né? Aí como ela atendeu ela e viu que já tinha entrado o trabalho de parto e parado, conseguimos salvar ela, graças a eles. Quando a gente vai dar mamazinho pra eles, eu sempre peço pro pai pra eu dar porque é muito fofo. Ah, uma alegria aqui em casa. Uma alegria muito feliz, muito fofira.